E aí galera, como é que tá? Tudo bem? Hoje eu vou fazer uns testes aqui Com estilingue e rifle da CO2 Brasil Vamos dar um tiro naquelas latas lá Pra ver como é que ele se comporta Vamos dar mais um tiro agora Esse aqui, esse tiro foi pra cima, pro lado de cima Vamos centralizar um pouco mais o tiro agora Muito bom Olha só Isso serviria pra caça Pra pesca Agora vamos fazer o seguinte Vamos desmontar ele E vamos botar seta Para pesca É só afloxar aqui Afloxa aqui Tira O elástico Substitua Esse elástico Pra aquele da cordinha Pra pesca, olha que fácil Que é de montar ele Esta é a seta aqui Que eu uso pra pesca Certo? Eu só engato ela aqui E está pronto para atirar Agora vamos atirar numa distância Aproximada de uns 10 metros Vamos ver O que a seta de pesca faz Olha, é muita força que tem isso aqui É nota 10 isso aqui É nota 10 isso aqui Pra pesca Pra tiro Esse estilingue e rifle Ele serve a seta também Para caça Sem você perder A sua seta Engatado na corda Agora vamos fazer o teste Naquele frango Na mesma distância De 10 metros Agora vamos fazer o teste Aí você não perde a sua casa, é uma maravilha, estilingue e rifle da CO2 Brasil. Legenda Adriana Zanotto